Música Moreno, seu gosto de shampoo me vem, meu pescoço vem me arrepiar Eu sinto seus olhos, caçanho sua boca, mexendo querendo beijar Vejo o seu remelexo pedindo, querendo pra me provocar Moreno, o acordo, seu beijo me dá um desejo, eu quero te amar Vem cá, sente meu cheiro, meus amigos, namorar Vem cá, sente meu cheiro, meus amigos, vem lambar Vem cá, sente meu cheiro, meus amigos, namorar Vem cá, sente meu cheiro, meus amigos, vem lambar Lambando, ei, lambando, ah Lambando, ei, lambando, ah Lambando, ei, lambando, ah Mandando, ei, mandando, ai 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 Gretchen e seu grupo, fila amada Me dá o nome dos maiores aí Dani e Álvaro E os pequenos? Daiane e Marcelo A Daiane é uma mulher sapo, né? É a menina